A rede de postos de combustíveis protegidos foi criada aqui em Lavras em março deste ano. Dos 25 postos da cidade, 13 já aderiram à iniciativa. Através dessa rede, os próprios comerciantes ajudam a polícia a monitorar pessoas e casos suspeitos. A medida foi adotada para aumentar a segurança e tentar diminuir a quantidade de assaltos que vem acontecendo. A Polícia Militar convoca os dons desses estabelecimentos para juntos formarmos uma rede de proteção. Nós temos um aplicativo também aos moldes das outras redes, um aplicativo de mensagens instantâneas, onde todas as informações referentes à segurança pública circulam de forma imediata. A novidade é que agora a rede foi ampliada. Três postos que ficam na rodovia Fernão Dias, aqui na região de Lavras, já estão participando. Eles foram identificados com essa placa. Pela rede, a troca de informações já tem ajudado a polícia no combate ao crime e a comunidade a ficar mais tranquila. Sim, é um outro ponto que para a gente também é bastante preocupante. Nós estávamos realmente envidando esforços no sentido de prevenir os crimes de furto, principalmente os crimes de roubo. Então nós lá estivemos na semana passada intensificando o policiamento e fazendo contato com esses proprietários a fim de buscar os seus apoios para essa rede. E nós conseguimos aí três postos que aderiram de forma instantânea também à rede. Lavras.tv A sua TV na internet.